Bom pessoal, tudo bem? Eu estou aqui agora com meu paciente e a gente vai dar uma organizada na unha dele. Eu estava explicando para ele que normalmente essas situações no gabinete podológico é muito mais normal do que ele possa até imaginar. Justamente por causa do grau que está elevado, essa posição aqui da unha. Isso aqui nada mais é, para vocês que estão em casa, é um fungo. O que esse fungo faz? Ele vai deixando as unhas ouca, amarelada, dá uma massinha, uma cheirosa por baixo da unha. A tendência dele quando atinge a matriz da unha, o que acontece? Começa a dar deformidades nas unhas. Então, vai deixando as unhas grossas, caroquentas. No estágio mais avançado, as unhas começam a virar para dentro, como se fosse um bico de papagaio. Então, tem uma parte de orientação muito importante por parte do profissional. Justamente na indicação em relação a cuidados que tem que ter na parte instrumental. Tudo isso influencia. Essas partes que estão afetadas também, a gente limpa, tira tudo. Esse é o trabalho profissional na parte podológica. E essa parte de orientação também, que a gente usa o nosso produto, que a gente conseguiu desenvolver, que é o fungifit. Então, ele vai estar auxiliando muito na parte de regeneração dessas unhas. Ele estava me perguntando sobre o período. Na realidade, como já tem muitos anos que as unhas dele estão com um problema, na realidade é gradativo. Normalmente, o tratamento de onicomicose, que nós chamamos, o que acontece? Ele é um tratamento longo. Por quê? Justamente porque, para vocês poderem ter uma noção, a unha do pé, ela cresce um terço. O crescimento dela é um terço a menos do que as unhas das mãos. E o que acontece? Normalmente, quando as unhas estão afetadas por fungo, por micose, o que acontece? Elas têm o crescimento retardado. Então, o crescimento delas é muito lento. É por isso que tem que fazer o tratamento, tem que seguir tudo direitinho, corretamente. Se fizer tudo perfeitamente, não tem dor de cabeça. E é um tratamento que é gradativo. Aqui na clínica, eu tenho uma parte que a gente auxilia muito nesse tratamento. Justamente para a gente poder também obter resultados. É isso aí. Agora a gente vai começar a cuidar do pé dele. Vamos lá. Você está bem, né? Está firme? É isso aí. É isso aí. Vamos cuidar do pé do senhor. Agora você vai ficar bem. Vamos lá. Vou baixar essas unhas aqui agora. Vamos lá. Pensa na terapia gostosa, gente. Vai fazer isso aqui, viu? Tão bom. Tão bom. Tão bom. Tão bom. Muitas das vezes Esse aqui fica elevado, essa parte fica encostando Em algum sapato, alguma bota que eu coloco E incomoda, né? Incomoda, né? É, porque O senhor conseguiu observar Que na realidade Ela Acaba ficando assim, uma unha mais grossa Então ela dificulta muito em casa Essa parte de Ter que estar cortando, cuidando Então incomoda bastante Ele mata o fungo Ele começa a secar Você percebeu que quando o senhor estava usando Nas mãos Ele tinha uma coloração mais amarelada E aí vai Você percebeu que a tonalidade começou a mudar? A gente põe por cima Mesmo por dentro Por dentro Isso Eu vou te explicar Como é que é Mas de qualquer maneira Penetra Porque Esse blend que ele tem É muito concentrado, né? Você vê que ele é bastante oleoso, né? Então um pouquinho que você passa Só já Já ajuda muito Então um pouquinho que eu estou fazendo Isso Muito bem É isso aí Ele estava me falando Teve uma época que ele trabalhou muito, né? Com Essa parte Ele trabalhou muito com umidade Ele trabalhou no rio E aí Tem uma concentração muito grande De umidade, né? Tanto na unha dos pés, né? Quanto nas unhas das mãos Observaram o tanto que A gente consegue fazer diferença? Olha só Praticamente eu já abaixei a unha dele todinho Rapidinho, rapidinho Bem tranquilo Indolor Você não sente nada Você viu o tanque tranquilo? Você não sente nem que eu estou mexendo a unha, né? Então, gente, ó Podologia é qualidade de vida Não sofra, viu? Não precisa de sofrer Agora a gente vai colocar as unhas dele aqui Para poder amolecer Daqui a pouco A gente vai voltar aqui E vai limpar o pezinho dele Vocês vão ver É isso aí, pessoal Vamos lá Vamos lá Obrigada. Obrigada. Eu vou explicar para ele também a parte de escovação. A escovação é muito importante. Um professor meu de Campinas, o Léo, que hoje é dono do CAP, maravilhoso. O Léo me ensinou isso. E foi legal que ele falou assim, olha, agora eu vou te mostrar uma coisa que é ultra, super, mega, moderno. Aí ele falou assim, nos casos de unicomicose com fungo, 60% das unhas voltarem ao normal é devido a esse equipamento. Então, a gente aconselha muito, sabe, as pessoas estão utilizando. Olha aqui, olha que equipamento. Sabe por quê? O que acontece? O fungo odeia limpeza, então a gente consegue eliminar ele limpando. As cerdas, que são essas aqui, na realidade elas entram por debaixo da unha, fazendo essa parte de limpeza. Não adianta escovar as unhas assim, olha, por cima. Assim não resolve nada. Tem que ser sempre assim, olha, de frente, 90 graus. Então, eu vou fazer escovação todos os dias quando for tomar banho. E usar o produto, o fungifit, que vai ajudar bastante também. O que o fungifit faz? O fungifit, na realidade, ele seca a parte do fungo. O fungo, quando ele está ativo, ele tem a coloração amarelada. Isso significa que ele está muito ativo. E o que que acontece? Quando ele está assim, ele fica bastante... Ele fica bem grudadinho, sabe? Na pele, que é na parte da derme. Então, o fungifit, na realidade, ele faz essa parte que deixa tudo sequinho. Então, melhora bastante. E aí, a gente entra com a escovação. E a parte podológica é a parte de limpeza, né? Que a gente tira essas partes que estão afetadas, limpa as cavidades. Isso aí faz diferença no tratamento. E é isso aí. Olha aqui, quer ver? Olha que legal. Vou pensar numa sensação boa. Olha aqui, quer ver? Vou começar a cortar aqui. Quer ver? Você estava com medo dessa pecinha minha? Estava não, né? Eu gosto mesmo, amigo. Percebe, né? Eu gosto. Essa parte de cuidado... Eu gosto muito, moço. Muito bom isso. Cuidado do próximo não é diferente. A gente nunca pensa na situação que chega no fim... No que nós podemos fazer, sabe? Para poder melhorar. É igual te falei. A gente está acostumado, sabe? A gente já sabe o que tem que fazer. Então, é muito tranquilo. Tchau. 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 Então a gente trabalha bem nessa parte aqui. Limpando. Tirando as nossas parteszinhas... E agora ali em casa vai começar a fazer a escovação firme... Vai usar o produto. E aí a gente começa a colher o resultado. Essa parte de profilaxia aqui na unha faz muita diferença. Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Pronto, a parte ficou bem limpinha. Agora a gente vai passar um lixinho pra dar acabamento e vai ficar bem. Tá bom que fica bem limpinho, né? Fica legal, né? Um, 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 um. Um, 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 um. Um, 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 um. Então ele passou super bem, não gerou nenhum desconforto pra ele. Como vocês podem ver, não tem nenhum tipo de lesão. Super tranquilo. Olha o tanto que a unha dele ficou bonita. Então esse trabalho profissional faz muita diferença. Olha o tanto que ficou limpinha. Muito bom. Agora a gente vai usar o nosso produto. Maravilhoso o nosso fundifite. O fundifite tá fazendo diferença, viu? E tem novidade. O fundifite nós estamos trabalhando agora na parte do layout dele. Ele vai ficar muito bonito. Ele vai vir de cara nova em breve. Vocês vão ver. Bom, é isso aí. Chegou a melhor parte, ó. Faz assim com o pé, ó. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.